O time que ficou marcado por ser um time muito ofensivo, ser um time pra frente, ser um time vertical parece que vai ter que começar a repensar sua posição dentro de campo, sua estratégia dentro de campo, seu comportamento porque depois de tantas perdas e pouquíssimas chegadas o Atlético, se quiser continuar nas principais competições, se quiser continuar vivo não pode ser tão suicida assim não Vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil, numa posição mediana ali no Campeonato Brasileiro é um ano que pra muitos clubes seria um ótimo ano por exemplo, o Cruzeiro tá vivo nas duas competições, mas tá lá embaixo no Campeonato Brasileiro o Grêmio tá subindo agora, mas também é a mesma situação o ano do Atlético é um bom ano, o Chaco conquistou o Campeonato Estadual fez uma boa primeira fase de Libertadores, uma excelente primeira fase de Libertadores deu moles fora de casa, mas mostrou toda a sua força ganhando do Boca Juniors foi uma vitória muito emblemática na história do clube, não só nesse ano na Recopa, o reflexo das perdas acabou interferindo muito no resultado a diferença técnica não foi pra uma vitória tão acachapante do River Plate como aconteceu no Monumental a questão é, o Atlético é muito fiel ao estilo de jogo, ao que o Thiago Nunes acredita ao jogo pra frente, ao jogo ofensivo, ao jogo vertical só que, quando começou, quando esse jogo se perpetuou no Atlético quando esse jogo começou a ser instalado no clube e com esses mesmos jogadores, as mudanças são pouquíssimas Marcelo pelo Rony em alguns momentos o Lúcio saindo pra entrada de outros jogadores o elenco era mais forte o Atlético perdeu vários jogadores seja por transferência, como é o caso do Lodge seja por doping, como é o caso do Thiago Heleno como é o caso do Camacho e não repôs a altura na real nem repôs, quem chegou foi o Bossa é um lateral direito que eu não conheço confesso que eu não conheço mas é um lateral direito jovem enfim, eu esperaria antes pra jogar e o Pedro Henrique, o zagueiro vindo do Corinthians que não pode nem jogar a Copa do Brasil por já ter disputado o torneio pelo clube paulista a questão é saiu muita gente, chegou pouco o que fazer? principalmente pela questão das laterais que hoje eu acho que é o grande ponto fraco do Atlético eu tomaria uma cautela maior eu teria um comportamento mais cauteloso principalmente contra dois grandes times da América são times com poder de investimento muito grande por exemplo, Rafinha vai ter um nível Europa vai estrear no Flamengo contra o Atlético de Paraense tudo indica agora você imagina um lado esquerdo com o lado esquerdo de defesa do Atlético de Paranense que o Márcio Azevedo vai encarar um Rafinha e um Vitinho um Rafinha e um Everton Ribeiro do outro lado o Jonathan encarando um Rafinha um René enfim, quem seja com o Vitinho, com o Bruno Henrique os adversários são muito grandes para pouca proteção que o Atlético tem hoje o próprio Wellington não é um jogador que dá tanta segurança não precisa ser um cão de guarda um cocito da vida para jogar ali mas um jogador mais seguro que erra menos passes vocês vão ver em algum momento aqui no vídeo aqui do lado a estatística de posse de bola do Atlético o Atlético em todas as competições principalmente nas de mata-mata é um time que consegue ficar muito com a bola no Campeonato Brasileiro isso diminui até por ter usado as reservas muitas vezes só que quando você tem um jogador de seguro ali na sua cabeça de área que é uma função essencial no time do Atlético até pela saída lá volpiana isso atrapalha muito porque você acaba desperdiçando a bola a bola muitas vezes então o que é que eu acho que o Atlético tem que fazer tem que ser mais defensivo tem que jogar mais atrás talvez não seja o caso mas cauteloso é a palavra você tinha um Renan ótimo muitas vezes quase como um atacante chegando na área para finalizar por exemplo existem vários gols mas o gol emblemático contra o Fluminense não dá mais pra ter isso você vai deixar uma retaguarda desfalcada muito vulnerável então o que é que eu faria eu manteria a linha de 4 segura eu manteria a linha de 4 mais presa indo até o meio campo participando da linha de passe evitaria linhas altas porque se a zaga do Atlético é a rápida com o Halter que pelo visto vai jogar parece que já está treinando com bola é mantido em segredo mas parece que o Halter vai jogar e o Léo Pereira é uma dupla de zaga rápida o ataque do Flamengo é muito rápido também o Jorge Jesus costuma jogar em profundidade são dois atacantes mas um deles é mais rápido para pegar a bola em profundidade e tocar para quem? para o atacante principal como eles chamam o Punta de Lança chegar finalizando para os jogadores de meia chegarem finalizando então tudo que o Flamengo quer são linhas altas eu teria mais cautela pensaria em alguém para o lugar do Lúcio talvez o Cittadini talvez o Eric talvez o Nazário um jogador mais dinâmico porque que o Flamengo na teoria vai jogar com 4 homens no meio de campo é como o Jesus costuma jogar o homem mais atrás que deve ser o Cuidá e 3 na frente o Atlético costuma jogar com 3 homens no meio de campo e 2 pontos que costumam voltar mas na teoria são 3 homens no meio de campo então essa inferioridade numérica já existe a questão é se um deles ainda for o Lúcio Gonzalez que por muitos momentos da partida tem uma queda de intensidade o Flamengo vai dominar no meio de campo muito facilmente e vai entrar de maneira mais tranquila na defesa do Atlético que já é vulnerável então o que eu tentaria fazer usaria essa terceira peça de meio campo ao lado do Wellington na real eu entraria com o meio campo com o Cittadini Bruno Guimarães e o Nazário ser um time mais veloz um time que sabe jogar um time que vai prender a bola mas um time também mais intenso um time que tem mais possibilidade de voltar a marcar e dar sequência dos jogadores que eu acredito tanto o Raul Cittadini quanto o Bruno Nazário que ainda não tiveram essa sequência então é necessário o Atlético ser mais defensivo é necessário o Atlético jogar mais atrás não é necessário mas se é necessário o Atlético ser mais cauteloso sim é necessário o Thiago Nunes vai ter o trabalho de repaginar a configuração de jogo não vai contar tanto com os laterais para os laterais forem mais presos mas com os laterais com os pontos o Rafinha está vindo sem férias então se botar o Rony ali vai passear botar o Marco Ruben mais enfiadão para empurrar a linha defensiva para trás para você ter o Nazário e o Bruno Guimarães circulando mais se o Nazário entrar na Béblet então rapaziada não precisa jogar retrancado não precisa jogar com três zagueiros dois laterais e dois volantes fechadinho mas é saber jogar com inteligência saber ter cautela com as suas principais peças saber que aquele time viril jovem não existe mais pode voltar a existir mas hoje não existe mais o Halter pode fazer um papel tão bom quanto o Thiago Heleno mas hoje ele não é essa figura do líder em campo o Marcio Zevedo pode voltar a voar como era antigamente no Atlético mas hoje ele é um jogador mais lento é um jogador que carece mais da parte física então eu acho que a palavra para o Atlético Paranaense nesses mata-matas precisa ser cautela não dá para se atirar para o clube como já foi em outros momentos se isso acontecer eu acho que o time vai ficar muito desprotegido beleza? tamo junto rapaziada muito obrigado pela moral que vocês vêm dando torcida do Atlético tá sendo muito maneiro essa troca de ideias essa essa participação de vocês vem me motivando muito mais a estudar sobre o clube ler sobre o clube produzir conteúdo sobre o clube então continuem aqui que eu vou tentar sempre buscar maneiras de vocês consumirem o conteúdo de qualidade beleza? tamo junto se inscrevam no canal antes de deixar o like enfim conto com vocês e vocês podem contar tudo no seu monitor beleza? tamo junto é nóis